O juiz Marcos Salles, ele é responsável pela propaganda eleitoral aqui em João Pessoa. O encontro discutiu formas de melhorar e tornar uniforme a campanha dos candidatos. A reunião aconteceu no fórum eleitoral e os temas foram discutidos um a um. O primeiro tema se deu pelos tamanhos que as bandeiras poderão ter, ficando acordado dimensões de 1,5m por 1,5m. E o segundo tópico foi sobre o respeito ao meio ambiente, sobretudo com os canteiros com vegetação viva e de qualquer espécie. Os comunicados dos eventos deverão ser feitos com antecedência mínima de 48 horas, facilitando assim a organização para o contingente de segurança, por exemplo. O quarto tema foi sobre a preservação das faixas. As vias exclusivas para transporte coletivo devem ser respeitadas. O quinto e último tópico tratou das carreatas e passeatas. Será permitido um carro tipo caminhonete para os candidatos e um outro veículo de igual dimensão exclusivamente para o pessoal do apoio de mídia. A justiça eleitoral está acompanhando todo o processo, assegurando o espaço de liberdade necessário aos partidos candidatos, candidatas e coligações e o respeito à cidadania e ao meio ambiente. Vamos agora à agenda dos candidatos?